Eu sou a velocidade Ai meu Deus, será que a Jessby parou de fazer o quadro memes do Reddit? O que será que aconteceu? Vou falar pra vocês o que aconteceu Se vocês não estão lá criando meme, eu não tenho vídeo pra fazer Acabou o vídeo Eu abro mesmo Olha, o link vai estar aqui na descrição Tem um meme bacana? Vi no Twitter, vai lá, coloca, dá os créditos Criva o seu próprio meme Alimenta esse canal, gente Se vocês não trabalharam, eu não tenho como trabalhar Ai, a Giovana tava morrendo de saudade de editar Reddit É só por isso que eu tô fazendo Não é pro entretenimento de vocês, não Mas o importante é que temos memes Provando que tudo pode ser capa de álbum Ah, é aquela trend, né, daquela outra rede social lá Que eu tenho, só jogando aqui no ar Caso você não esteja me seguindo, eu tenho ela lá Provando que tudo pode sim ser capa de álbum Nossa, pegaram um vídeo lá dos primórdios Mano, de quando é isso? Meu Deus, foram resgatar meus stories de 2000 e, sei lá, 16 Meu Deus do céu Cara, ficou muito bom isso, cima com S Eu fiz essa trend Só que eu acho que no meu vídeo eu tentei pegar as coisas mais assim, bonitinhas Que merda, né? A graça da trend é quando ela é bagaceira Sim! Se ela tá aí, você tá me perturbando Eu tô gravando vídeo, minha senhora Tá bom? Um beijo de luz A Jéssica mostrando pra todo mundo o quanto o olho dela é verde Cara, vocês são muito recalcados Eu não sei o que mais eu posso fazer pra provar, entendeu? Ó, é porque assim, o meu olho ele é um verde depende O verde, verde Ah, é muito... Quantas pessoas vocês conhecem ter olho verde? Muita gente Mas não é que ele é verde Ele é o verde surpresa Então assim, eu tô aqui agora, por exemplo Ah, é um olho castanho, né? Mel, mel Mas se a gente coloca a iluminação certa A Giovana vai me odiar agora Mas a culpa é de vocês Se a gente coloca a luz certa Ó, vocês tão vendo? Não Dá pra ver, Gabi? Não E agora? Também não Dá sim, sua recalcada Não Pai da Magali com a conta do mercado Pai do Cascão com a conta de água Isso foi muito bom, gente Olha como vocês... Quando vocês querem, vocês se empenham E fazem os memes bacanas pra gente Caramba Mano, na moral Não me irrita não Que você não vai querer conhecer o meu lado ruim O meu lado ruim Ai, isso sou eu, tá? Ah, isso na verdade é um pouco eu, assim Meu, quem me conhece sabe Porque as pessoas têm impressão de que eu sou muito... Vamos criar confusão Vou bater alguém Mas essa sou eu Gabi, tô mentindo? Não Eu não sou o neném? Fala que eu sou o neném Eu não diria isso Eu sou o neném, gente A Gabi tá querendo causar intriga Eu tenho uma pessoa aqui que pode provar isso Minha esposa tá aqui hoje Vem cá, vida Bota assim, aplauso Barulhão Fala a verdade se esse meme aqui não sou eu Não Não? É sim, é sim Gente, a Thalia que é a pistola da relação Eu sou um bebê É verdade Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha A Thaísa também Todo mundo também A Gabi Todo mundo é mais estressada do que eu Ela é estressada no trânsito Menina, vindo pra cá É, no trânsito a minha psicóloga já falou que o trânsito tem licença poética Que todo mundo é estressado no trânsito Entra, Thaísa Eu escutei de fone de ouvido Eu escutei, Giovanna Brinquedo está vivo na sua casa, Toy Story Ou Annabelle, né? Na verdade, Toy Story Ele pode ser macabro se você quiser que seja Toda a ideia de o brinquedo ter vida É um pouco assustadora Porque no Toy Story a gente só vê a parte legal Tipo, ah, bacana e tal Mas tem tanta coisa que eu já me perguntei, gente Em relação ao Toy Story vivo E a privacidade do Andy Eu não vou me aprofundar Mas eu vou deixar aí No ar Deixa no ar Imagina, Gabi A quantidade de Funko Pop que eu tenho em casa Meus brinquedos Aí eu tô lá com uma namoradinha Problemão isso pra gente Muito bom Eu já vi esse vídeo Mas eu vou dar play pra vocês ficarem felizes também Giovanna, põe aquela musiquinha bacana aí pra gente Cara, essa pessoa se empenhou Fala sério, mano A quantidade de trabalho que essa pessoa teve Ah, lá, 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 lá O boneco que eu falei, ó Perigoso Mano, isso é muito foda, tá? Agora, eu fico imaginando a pessoa que tava do lado dele Só corrido Essa do tapete é incrível Vocês perceberam que aqui no Hércules Ele inclinou a esteira? Tá? Porque o Hércules, ele tá subindo a montanha Incrível, 10 de 10 Nível de produção, 100% Eu não posso fazer isso na esteira do condomínio Você ia ter, com certeza, algum imbecil Que ia ligar pro síndico e falar Ó, estão fazendo a esteira de árvore E aí eu ia ter que bater em alguém Mas eu não bato em alguém Porque eu sou o tom filhote lá Que a gente já teve essa conversa Show Eu rindo sozinha de uma coisa que a voz da minha cabeça me conta Ai, isso acontece até com uma certa frequência, eu diria, ó Eu todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, toda noite Calma, né, também, galera, né? Calma, vamos com calma Ai, gente, eu rio com uma certa frequência de mim mesmo, ó Esperando a Jazz fazer um vídeo novo, reagindo a memes no Reddit Cadê seu Deus agora? Que que é isso aqui? Que vídeo é esse aqui? É xirra? Olha, essa não teve graça É Reddit? Comemore Isso aqui é o quê? Então Várias interrogações pra dar ênfase, Giovana Não sei o que aconteceu de paranormal nesse posto de gasolina Mas se o carro do Scooby-Doo e caça-fantasmas estão lá é porque a coisa é séria Mano, o que aconteceu aqui? Cara, eu tô chocada A música extensão Isso daqui é alguma festa temática no posto de gasolina Sei lá, não é possível É coincidência demais pra ter acontecido isso Eu teria um carro desse Tu teria, Gabi? Uma van do Scooby-Doo? Pra fazer altas estripulias na parte de trás dela É jogar um xadrez Raramente a da Gabi é podre, vocês tão vendo? Eu ia convidar a Giovana pra gente jogar um handball na parte de trás da van A Gabi já pensa em saliência É horrível, gente Essa é a minha equipe Fantasmas Demônios O que que é isso? Não entendi, não entendi O que é isso aqui, Gabi? É aquele negócio que solta cheiro Ah Tá, vocês têm questão com... Não entendi Ah, de susto Entendi Entendi, porque esse negócio ali do nada ele... E tu não tá nem esperando Ah, entendi Ah, agora eu entendi É muito engraçado Vocês sabem como que é engraçado isso? Quando tu tá, tipo, sei lá, num consultório E aí tu fala Posso usar o banheiro rapidamente? Tu não tá nem, tipo, na tua casa Onde tu pode falar um Puta que fria da puta Tu tá, tipo, num consultório Aí tu tá lá já na missão pra mijar fora de casa Assim, ó Faz xixi fora de casa assim, ó Pra não encostar Pra não pegar doenças Aí tu já tá aqui assim, ó Shhh Aí o negócio Aí tem que engolir Engolir o susto, mano Engolir susto É pior do que engolir choro Cara, isso foi muito... Vamos conversar Foi muito específico Tá tudo bem, será? Ai, mano Eu tava com saudade de gravar um vídeo de Reddit Porque Reddit é isso Não tem limites Põe um dinossauro na tela, Giovanna Gente, o que que tá acontecendo? Quando você tá conversando com você mesmo Na sua cabeça E alguém te chama É tipo isso, cara E quando a conversa tá, tipo, muito boa Ou Sabe o que que acontece comigo? Às vezes eu tô tendo uma ideia de Reels E aí eu, tipo Eu lembro da cena de um filme Aí eu faço o filme E eu mesma Ah, Ted Troy? Tipo, eu começo a pensar nessas coisas E alguém me chama no meio da minha ideia Aí eu fico Mano, peraí Tô trabalhando Não para aí Mas eu tô trabalhando Eu sozinha olhando pra parede Doutor Estranho Não tivesse da loucura Loucura Ai, cara Eu fiquei doidíssimo Que doidíssimo, mano Cara, eu acho que o meu humor tá quebrado Giovanna Ficou muito bom, mano Ou muito ruim, né Depende Eu fiquei meia hora tentando entender quem era Porra, Cat Cuttersy Como assim? Isso é o... Domingão Domingão do Hulk Quem se acostumou com isso já, gente? Eu quando entro numa papelaria Isso aí é até isso É, particularmente não me afeta tanto Acho que isso pra mim é mais assim Quando eu entro numa loja de fio Adoro cabo Negócio de cabo adaptador Eu adoro Não, isso aí é quando você entra numa loja que tem Lego Lego Ou LED Lego ou LED Mano, o meu sonho é ser patrocinado pela Lego Lego, se você tá vendo esse vídeo Vamos construir umas ideias juntos Não, não vou nem dar cima com essa Porque não foi pra mim o meme O Fê não cura a Jéssica Acerta alguma coisa nos vídeos de Sem Contexto Ô, Jubileu está esquisito hoje Eu tenho medo Bom, vocês estão lascados então Porque meus últimos Sem Contextos Eu brilhei Mano, o de Gap the Series Amassei O das Five Amassei O que mais que eu fiz recentemente, Gabi? Que eu me perco Carrossel Carrossel, acho que nem quem escreveu entendi A gente não é homem Rebelde Já acertei um monte de coisa em Rebelde, tá? Você tem um pedido de Sem Contexto? Coloque aqui na caixa dos comentários Iremos atender Os disfarces do Scooby-Doo são incríveis Existem disfarces bons Existem disfarces excelentes Maravilhosos E dos deuses É disparado O do Scooby-Doo é disparado Inclusive, julgando pelo meu vídeo de Supergirl Sim, eu estou trazendo ele à tona É de se surpreender Que eu reconheci o Scooby-Doo aqui embaixo No filme dele Ai, gente, olha Eu vou falar pra vocês Um dia desse eu reassisti o meu vídeo de Supergirl E sinceramente, velho Era de se esperar que depois de um tempo Ah, é a Jasmine Vai rever o vídeo e vai falar Nossa, olha como eu era idiota Mano, eu continuo achando que ela não tem nada a ver, mano Quando ela põe o óculos O tempo passou e isso não mudou Eu vejo e falo Que não é a Supergirl A cara, Danvers, não é a Supergirl Eu sei que é hoje já, né? Porque vocês fizeram o favor de me falar Foram bem insistentes, inclusive Thaís tá vendo a Jéssica com a doba em salada na cara Sendo que era pro cabelo Ah, gente, supera, tá? Supera A moda não é mais essa A moda agora é que eu uso maquiagem vencida sem saber Acompanhe o meme do canal Quando você conversa com a mesma pessoa por duas vezes Mano, esse sonho é a Thaís Nos outros níveis, gente Meu Deus Isso, eu e ela 100%, mano No WhatsApp a gente tá, sei lá Pagando conta do estúdio No Instagram a gente tá vendo meme De gente peidando Desculpa, foi o último que eu lembrei, irmã Qual foi aquele que tu me... O do cachorro? Ah, muito bonitinho, mano O cachorro na piscina, Giovana Fica saindo pela escadinha para pular de novo Eu com sete anos falando o caminho errado pra Dora Aonde tá a árvore? Na pula do Dora Só duas pessoas estariam vivas em Bird Box Aqui o meme realmente, ele se empenhou Quem é essa aqui, Gabi? É a mãe do Kinesi Ferb Ela é bestada Ah, tá ligado? Eles constroem uma montanha russa no quintal dela E ela não vê Verdade Você tem que ver o que Phinex e Ferb estão fazendo Eles estão construindo uma montanha russa Você já usou essa, desculpa Verdade Sabe quem tem que incluir aqui também? Os pais do Dexter e da Didi Ai, Jasmine Esse desenho só assistiu quem é velho Ele é lá dos anos 90 Silêncio Deixa de ser velhofóbica, assim Quando não é valente É a Frozen Olha lá, é a Valente É Mérida, seu idiota Dos mesmos criadores de A Frozen e a Elsa Veio aí a Valente Que na verdade é a Mérida Eu não posso julgar não, gente Porque eu quando eu não sei o nome Eu saio chamando assim também É que no caso eu não sabia o nome da Mérida, né? Presta atenção Se liga, fica ligada, hein? Tá inscrito no canal e não sabe o nome da Mérida? Pera, tu não tá inscrito no canal? Tô esperando Já? Obrigado, amigo Você é um amigo Professor, esse conteúdo é importante Todo mundo entendeu? Eu e meus amigos no fundão Escolha o nome Isso sou muito eu, mano Quando eu não tava Quando eu não tava fazendo isso com alguém Eu tava aqui na minha cabeça Ai, como será que faz isso O meu casamento com o Doug Da época, né? Mano, prestar atenção na aula Era um mero detalhe pra mim Eu acordava e continuava sonhando na escola Era essa a minha vida Me too Zootopia 2 é anunciado oficialmente pela Disney Será? Será? Vem aí? GLBT em Zootopia? Vamos ter que esperar, né? Diversidade Memes da escola Mãe, suponhamos que eu pare de estudar e trabalho gravando vídeos pra internet Eu disse suponhamos Mano, ainda bem que na minha época da escola O YouTube nem era tipo um trabalho oficialmente Nem era um negócio, né? Porque eu com certeza disse essa pessoa aqui Fala Mãe, eu vou gravar vídeos pra internet E aí minha mãe ia correr atrás de mim Pra me sentar o cacete com certeza absoluta Está louca Leia, não quero mais você andando com esse Han Solo Mas pai Mas pai, nada Tira esse headphone quando fala comigo Caralho, mano, sacanagem Esse foi muito bom Aí, aí, já, mano Esse foi muito bom Cima com S Esse foi foda Mano, é esse tipo de coisa que a gente tem que criar aqui, cara Mas pai Bye Shipar Barbie que? Ah Shipar Barbie o Max Steel Cara, vocês sabem fazer meme, então O super poder não acabou A gente consegue ainda Fazer entretenimento Graças a Deus Bom, chega Chega pra mim Ah, eu quero mais, Jess Me amei o Red Estava com saudade Crição BAME O link vai estar aqui na descrição É de graça, tá? É só ir lá e botar a tua criatividade pra jogo Eu bati no microfone Um beijo Bebam água E é isso aí Um beijo Tchau Zinho Quase, quase Volto de novo Tchau, tchau Obrigado.